Eu sou uma pessoa com muitos sonhos, sou uma pessoa bem determinada e eu não tenho medo de errar. Eu acho que a minha resiliência vem de família, mas também faz parte da minha personalidade, né? Eu sou a caçula da família, então eu acho que os meus pais me deixaram muito livre pra testar o que eu queria fazer e dar errado, e tudo bem se você deu errado e vamos embora achar o caminho mais certo, o caminho que tem mais a ver comigo. Eu acho que isso te faz uma pessoa mais resiliente. Eu tive uma infância muito feliz, mas ao mesmo tempo eu tinha muita insegurança. Tive um período difícil na minha vida, aos 14 anos, uma situação muito triste, onde eu estudava, e eu tive que sair, porque eu entrei numa depressão, foi um momento muito difícil. E aí quando eu comecei a trabalhar a minha segurança e eu comecei a me desenvolver mais, eu vi que eu gostava muito de me comunicar. Eu venho de uma geração que você ou era advogada, engenheira, fazia administração, publicidade até, eu sou formada em publicidade, mas você tinha uma carreira definida, você ia trabalhar numa empresa, você ia construir uma carreira e era aquilo. Acabei trabalhando em empresas que me deram essa maturidade, me abriram conhecimento e tal, mas que eu não me encaixava. Aí começou essa internet aí, que as pessoas mal sabiam o que era. Para muita gente era só um divertimento, era só um conteúdo que você ia fazer. Então eu falava, putz, eu gosto de fazer isso, mas ninguém vai valorizar isso. Acho que a base familiar é muito importante, porque eu tive pais que apoiaram a minha decisão e eu comecei a fazer vídeos, muitos. Eu virei influenciadora quando as marcas e as pessoas começaram a chamar para cobrir coisas. E aí eu comecei a sentir que realmente tinha um valor você ser uma pessoa da internet. Eu sou capricorniana, eu tenho muita responsabilidade no que eu faço, no que eu falo. Nunca foi uma brincadeira para mim, eu sempre levei muito a sério. Eu acho que também é por isso que eu consigo construir essa carreira profissional há mais de 12 anos. Primeiro de tudo é ter respeito, muito respeito com essa comunidade que me acompanha há muito tempo. Então esse é o meu primeiro propósito. Eu resolvi empreender, eu tinha acabado de ter minha primeira filha, eu tenho três filhos. E eu fazia muitas publicidades para as marcas, algumas colaborações também, e ia muito bem. E aí o Renato, meu marido, ele ficava no meu ouvido. Faz uma coisa sua. Um dia eu resolvi dar esse passo com a minha primeira marca, que foi a Margot. E eu comecei a empreender e eu vi que realmente é outra parte de mim que eu não conhecia, que eu sou apaixonada. Depois da Margot veio a Misha, e aí eu me juntei com o meu pai, o Newton, que é meu sócio. E eu sou cofundadora da Open Era, que é uma marca que ele fundou. A gente fundou a New Bloomers, que é o nosso grupo, que tem as marcas hoje. A gente não tem noção do que é empreender até a gente empreender. Não tem caminho fácil. Eu acho que eu nasci para empreender porque eu não tenho medo do erro. Tem gente que às vezes erra e paralisa, o erro não me paralisa. Ele me faz querer mais, ele me faz querer acertar mais. Eu comecei a Misha na mesa de jantar da minha casa, na pandemia. A Misha foi uma coisa muito mágica na minha vida, por isso que eu tenho tanto amor por essa marca e uma conexão que nem eu sei explicar. E eu troco muito com meus pais, troco muito com as minhas irmãs, a gente se escuta. Me inspiro muito neles. Não à toa, meus sócios são meu pai e meu marido. São pessoas que eu confio, que eu amo e que eu sei que estão remando no mesmo caminho que eu. A minha primeira filha, ela me mostrou que o amor, ele é incondicional mesmo. Ela inaugurou ali o meu papel de mãe, que eu descobri que é a coisa que eu mais amo ser na minha vida e olha que eu amo o meu trabalho. Depois veio a Olivia e depois veio o Henrique. A Olivia é minha filha, ela é do meio, ela tem dois anos e você já vê no olho dela que ela tem uma coisa ali muito determinada dela. E foi a época que eu estava mais determinada, que era abrir a Misha. Eu lembro que eu tinha a bomba de leite aqui no escritório e eu tirava leite, eu mandava leite para ela, porque ela tinha dois meses. E eu pensava assim, nossa, será que minha filha ama? Eu pensava, nossa, será que minha filha um dia vai sentir que eu não estava com ela em alguns momentos? Mas hoje eu tenho uma relação com os meus filhos tão boa, tão gostosa, tão verdadeira, que mesmo trabalhando muito, eles são grudados em mim ou neles. Eu acho que isso é a forma que eu encontrei de mesmo com o não todo o tempo do mundo, estar disponível para eles, muito disponível. E eles sentirem em mim que eu amo ser mãe deles. Para mim, o sucesso ele pode nem vir, mas o reconhecimento ele tem que vir. Então eu trocaria o sucesso pelo reconhecimento. Se eles vierem juntos, maravilhoso. Mas você ser reconhecida dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, pelo seu caráter, pelos seus valores, é muito melhor do que qualquer sucesso financeiro que você tenha. O que vai importar mesmo é o seu caminho, é o que as pessoas sentem trabalhando com você, convivendo com você. Isso, para mim, que é o sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho